Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que eu chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Tô ligando pra saber como você está Tava dor e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que eu chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você É um vaqueirinho falando de amor Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só menti pra não sofrer